Gasolina chega a R$ 7,00 em alguns estados, entenda a variação do preço por região. Preço da gasolina segue nas alturas, e em alguns estados, o litro já ultrapassa os R$ 7,00, expectativa, é de mais aumentos. Uma das principais explicações está no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que varia de estado para estado. O ICMS representa hoje cerca de 30% do preço final da gasolina. Em São Paulo, por exemplo, o ICMS está em 25%, já no Rio de Janeiro metade do valor do preço do litro de gasolina é imposto. Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, deu soluções para reduzir o preço da gasolina, inclusive diminuir essa simetria de valores que vemos entre os estados. Segundo ele, o ICMS deveria ser cobrado em cima do preço que sai da refinaria. Hoje, o percentual é cobrado sobre o valor nos postos, coletados a partir de um levantamento feito pelos estados, o que dá margem para erros. Além disso, ele sugere ainda que o ICMS seja cobrado em real por litro em vez de percentual, algo inclusive defendido pelo governo federal. Assim, o valor seria fixo e não aumentaria conforme os preços do petróleo. Para Pires, a solução para os preços altos, no geral, seria uma reforma tributária de combustíveis, com isonomia, imposto igual para todos os estados. Isso reduziria a sonegação, que hoje fica em 25 bilhões de reais por ano.